Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Oh, abre arras que eu quero passar Oh, abre arras que eu quero passar Rosa de ouro é que vai ganhar Rosa de ouro é que vai ganhar Uma hora eu nasci, assim eu me batizei As três estavam de namoro, as quatro eu me casei Rio de Janeiro, primavera de 82 Leila amada, que saudade O dia está lindo, céu azul, encosta verde, pássaros, borboletas Mas não vê minha vida Não tenho lá, tenho um coração ferido Mas tenho muito mais classe Porque quem não soube prender o marido Da varanda do meu quarto, onde às vezes tomo sol, lembro nossas manhãs na pedra do Vidigal Em tantas praias de Ipanema Paraty Na doçura das tardes na cachoeira do Manfredo Onde papeávamos a sombra, amenidades Sempre o sol com você A rua onde mora linda, cheia de árvores Dos prédios se avista o parque laje e o corcovado Na vizinhança, entre novos amigos e velhos conhecidos, tua irmã Baby Eu acho que a Leila, desde pequenininha, ela tinha um charme muito grande Eu me lembro que ela bem garotinha, assim, 3 anos, etc, tinha um cabelo enorme, todo cheio de caixinha O teu nadeiro não é natural Leila começou a dançar E se requebrava, mas assim, com um jeito tão faceiro, tão espontâneo, tão natural Ela era muito pequenininha, né? Papai no pandeiro, os irmãos cantando E mais umas pessoas que se juntaram, cantando, aderiram E ela dançando De repente, nós nos demos conta que nós tínhamos montado um verdadeiro show ali E a Leila era a estrela do show Então, esse amor pela liberdade da Leila Eu acho que tinha muito a ver também com coisas que papai deixou em nós Quer dizer, marcas que papai deixou em nós Porque papai era uma personalidade muito complexa E muito cheia de contradições Mas, nele, por exemplo, havia um certo amor pela verdade Que o levava a certos exageros absolutamente incompreensíveis Ao lado desse respeito, desse amor pela liberdade Que ela viveu de uma forma muito intensa e sempre muito coerente Juntou isso a uma grande tolerância Ao contrário de papai, que tinha um elemento de rigidez A Leila não tinha a rigidez Ela nunca foi uma pessoa intransigente em nada Não obstante tivesse a ousadia e a capacidade de viver até as últimas consequências Digamos assim, os seus valores E escrevia poesia nos diários dela Que ela sempre teve mania de escrever diário E escrevia poesia sobre tudo Sobre o cotidiano, sobre o café da manhã E, bom, parece até Roberto Carlos, mas enfim Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Uma época muito ingênua A gente dançava muito Bebia, namorava, beijava muito na boca Chorava por causa de homem, essa coisa toda Era uma coisa muito, muito alegre Era também muito, muito ingênua É uma época que não tem mais Que foi assim, o início dos anos 60 Quer dizer, na verdade, Ana Naquela época tudo era propício, né Naquela época a gente vivia num momento no país Onde esse tipo de procura e de descoberta dessas coisas Na própria vida Havia chance de a gente fazer isso Hoje não existe mais E eu me lembro que a gente tava no bar Luiz Eduardo, Zé Sanz E a Leila falava assim Eu queria cicleópata E daí a gente ia todo dia aquele bar E eu conheci a Leila assim Ela tinha uns 15 anos Depois pintou tudo, domingos E a gente nunca parou de ser amiga Eu conheci Leila numa festa de Natal É uma história de fábula Que mais ou menos eu boto no todos os melhores do mundo Mas a da vida real é melhor do que a do filme, de alguma forma E o que eu dava a festa de Natal todos os anos Eram umas festas baratinadíssimas Naquele tempo a gente bebia muito Eu tava num tempo de turma Era uma turma chamada Ipanema Realmente uma loucura E aí o Miriam que eu tava embulhando os presentes Ela com a récorda parecida com 10 da noite E eu tava embulhando os presentes Eu sei que eu tava pronto pra sair Quando tocou a porta E eu era uma mocinha de tracinhas Que eu nunca tinha visto Mas uma mocinha muito interessante Muito gostosinha E o que me disse Você soube que vai ter uma festa de Natal aqui Me disseram que vai ter uma festa de Natal Eu vim Aí eu falei Ah, vai ter Mas só depois da minha noite Que eu vou sair Mas se você quiser você fica aí E fica aí embulhando os presentes Porque eu já tô atrasado E foi assim que eu conheci Leila Ela ficou lá embulhando os presentes E aí começou uma festa Durante 5 ou 6 horas Eu não a vi Ou melhor a vi No meio do porre Uma moça que dançava animadissimamente E aí a festa terminou Às 5 horas da manhã Aquela loucura Foi todo mundo embora Aí eu fui levar alguém em casa E sair E eu voltei 6 horas da manhã Amanhecendo E isso realmente é melhor Como se fosse hoje E eu de eu entrar em casa Aquela casa absolutamente devastada Pela festa A casa do bairro Peixoto A cobertura do bairro Peixoto Aquela casa absolutamente devastada E numa poltrona Aquela moça A Leila Ela tinha ficado lá Foi uma loucura Foi uma coisa muito reveladora Acabamos ficando juntos 3 ou 4 anos Isso Há 22 anos atrás Ela tinha 15 anos? Não é possível 60? Ela nasceu em 46 Então eu era um tarado Não, não podia ter 15 anos Devia ter 16 Fizemos lá essa peça Chamada Em busca do tesouro Que ela fazia o papel da oncinha E eu me lembro Juro por Deus Essa hora aqui Tem que focalizar a minha cara Porque essa é a história clássica Então juro por Deus Que eu empurrei pra dentro de cena Teve aquela cena clássica De não entra, tô morrendo de medo Que você dá aquele semi-empurrão Não empurra pra valer Se não entra assim Mas não A primeira vez que eu trabalhei com ela Foi a primeira vez Que eu também trabalhei em cinema E foi fazendo um filme O Mundo Alegre de Lour Do Carlos Alberto Souza Barros Pelo menos fizemos testes Testes de fotografia Testes de maquiagem Todos os testes pra ser aprovados Pra fazer o filme E era sobretudo Uma grande alegria Pra nós Estarmos juntos Fazendo esse filme Não era fazer o filme Mas era alegria de estar junto Às vezes até o diretor Considerava a gente indisciplinado Entende? Mas A nossa alegria Era muito maior Do que A preocupação Com Esse aspecto Disciplina Ou coisa que o valha E realmente era sempre Muito alegre Muito prazeroso O contato Com a Leila Fosse no trabalho Ou fosse fora do trabalho A relação dela com o Domingos Não era nada disso Domingos tinham milhões de namoradas A Leila sofria Que nem uma louca Chorava E o Domingos Sempre arranjando milhões de namoradas Dizendo milhões de coisas pra ela E ela segurando 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 ali Até um dia Que ela não aguentou mais E arrumou as malas E foi embora E aí ele ficou muito louco Mas aí tudo bem Porque aí nasceu Todas essas mulheres do mundo Que todos nós participamos E foi aquela beleza O filme redimiu a relação inteiramente Mas limpou Mas limpou tudo Era muito Ela inclusive resistiu muito Em fazer o filme Porque o filme Era nitidamente Um trabalho E ao mesmo tempo Uma tentativa de reconciliação Uma tentativa de volta Da relação O que eu quero dizer É que podia ser um bode E podia ser uma maravilha E não foi um bode não Foi uma maravilha Do ponto de vista humano mesmo Limpou a nossa relação Todo mundo vê a Leila na sua vida Mas ninguém se vê na vida dela Você seria capaz de se ver Que foi você na vida dela Que você supõe que é assim Eu sei que eu fui na vida dela Foi uma coisa importantíssima Na vida dela Eu fui o marido Ela sempre dizia isso A gente brincava disso A doidado Até muito depois De se separar Ela me chamava de marido Eu fui o marido E ela brincava comigo Que dez anos depois A gente ia voltar Ela foi Minha mulher Eu o homem dela No sentido de casamento mesmo De casamento mesmo É que eu era muito idiota E nós dois Muito jovens Muito jovens Senão a gente teria De uma relação Muito, muito, muito mais longa Você que dizia sempre É uma pena que a nossa TV Não seja cores Talvez dissesse agora É uma pena que a nossa TV Não seja cabo A Leila eu conheci Na TV Globo Na época O cara também Fazia novela Direção de Daniel Filho Direção de Henrique Machines A Leila é bem novinha O início de Leila Batalhava muito dentro dela O lado dela de atriz Da qualidade De um trabalho pra outro De estar crescendo De se assistir Ela era muito perfeccionista No trabalho dela No decorrer do tempo Com o sucesso Com o qual não se perguntou Ela foi amadurecendo Mas ela não tinha Esse compromisso com o sucesso Que eu sinto Nas atrizes jovens agora Que vão fazer a novela Na TV Globo Elas estão mais preocupadas Com a capa da amiga A Leila tinha todas As capas de revista Ela não tinha esse compromisso Você vai embora E não volta nunca mais E eu que fiquei Tanto tempo esperando Pelo amor de Deus Não diga mais nada Eu tinha uma cena Numa festa Em que tinha Várias empadas E doces E a Leila pediu Pra arrumar Pimenta de contra-rega Imagina, a pimenta de contra-rega Ela estava dez Cinco anos na contra-rega E ela pegava a empada E colocava cinco, seis pimentas Dentro da empada No que começou a ser Nos atores Figurantes Atores em cena A Dina Asfates Tinha uma marca Em que ela passava Pegava uma empadinha Mas a Dina Teria que dar uma mordidinha Na empada Mas tinha uma empada inteira E com uma empada Que a Leila armou Com cerca de mais cinco pimentas A novela parou cerca de Três a quatro dias Porque a Dina Ficou com um beijo Desse tamanho Então ela vivia armando Sabe Mas muito profissional Em cena Essa garota É parco firme É parco firme É porque a Leila Procurou sempre fugir De todos os rótulos Inclusive de atriz A ideia da atriz Assim como Como uma profissão A ideia de ser apenas E simplesmente uma atriz Para ela Certamente seria uma ideia Horrorosa Ela queria ser um ser Vivo Que fazia cinema Enquanto cinema Era uma experiência rica Boa, agradável Gostosa para ela No momento que aquilo Virasse uma profissão Uma carreira Ou mesmo uma forma Superior de realização No sentido da Eu lembro de uma realização Artística Mas que significasse A perda De uma série De outras relações Com a vida Do viver diretamente Fazer o que quer Fazer naquele momento Isso Ela fugiria Ela fugia de tudo Na televisão Quando começava A fazer sucesso Agora a Leila Tem uma carreira Dentro da televisão Era o momento Que ela saia da televisão Leila A moça Leila Leila A moça Esquece tudo A moça Da moça Do brinço Glita Diz pra moça Do brinço Que eu vou Tomar conta Da boina dela Que a Leila Não vai perder Tá ok? Você nem fez Vem cá Que saco Olha lá Lidia Bronde Tá maluca Menina Não tá vendo Que a Leila É de início Tudo é aqui Por favor Há uma estrela Que dá pra receber Seis meses Minha emoção é tanta Da televisão Por favor ajudem Por favor ajudem Aqui pra mim Ajude Aí aí Aqui é meu lugar A saudade era tanta Minha emoção é tanta Eu voltei para ficar Por favor ajude aqui A gente ajude uma A gente ajude A voltar pra casa Leila precisa voltar pra casa Precisa Agora é sério A gente tá russa Tá difícil Não tão pagando A gente aqui já tem seis meses A dois meses Eu sempre trabalho pra ela Eu não queria pedir pra vocês Mas não tem jeito Ajudem Não deixem o brilho De Leila de Nietzsche Apagar Não deixem Não deixem Olha que eu vou Não brilho Olha que eu gravo um disco Eu vou Grave, grave Grave o disco Leila Você deve gravar um disco Querem acabar comigo Ajudem Isso eu não vou deixar Ajudem Ajudem Quanto é que tem aí? Acho que já dá Eu acho que Morrer de fome Eu não morro mais não Você acha que dá? Acho que dá Faz o seguinte Dá isso aqui pro pessoal Comer um PS Tá? Tu paga um PS pra eles Falou? Tá Ei E você? Aí turma Pinto até um PS E cadê? Oi mulher Onde você vai? Onde você vai? Eu vou Eu vou para o Baratinho Ficar com o Nelson Vida lá Poxa Vamos sentir saudade Tchau E por que o tratamento A mulher? Que mulher? Não, isso foi como eu Como eu Como eu A pâmara A pâmara Olha O seu marido Ele fez isso Na medida que o personagem fosse construído em cima de uma moral não tradicional, uma moral não cotidiana, se no dia a dia, da mulher submissa e reproduzida como imagem de todos os meios de comunicação, mas isso a interessava. Ela podia se comportar livremente, podia criar esse personagem que nunca tinha existido antes, que era alguma coisa que também ela estava criando na vida. Esse tipo de relação foi o que nos permitiu um grande trabalho. Disse na entrega do filme, ela ia gargalhar. Um filme tão sério, você viu? Eu não, você acha que eu vi o Filho Internacional? Leida, por que você deixa de fazer esse filme? Vai te dar muito mais dinheiro, é um papel ótimo para você fazer um filme com o Nelson, o importante para ela era o ato de filmar, era o filme, o acordar para o dia de filmagem, tudo o que acontecia atrás das câmeras, o que acontecia depois da filmagem. Destrói as próprias coisas. Amo o trabalho, mas evito o amor. Diga comigo. A minha saúde mental é perfeita. Não, não é isso, eu quero que repita. Ah, nunca tive doente. Ele que viveu inventando doença para o meu corpo. E agora o senhor também querendo me atribuir mania. Ah, não admito isso não. Minha saúde mental é perfeita. Segure. Eudóxia, comporte-se. Respeite o padre. Você que é um louco, entende? Eu não evito o amor nunca. A minha saúde mental é perfeita, eu já disse. Cala a boca. Cala a boca. Volte, eu doutóxia. A minha saúde mental é perfeita. Volte, eu doutor. Volte, eu doutor. Na realidade foi criada uma família naquele tempo. Uma família exilada no cinema, uma família exilada lá pelas bandas de Paraty, né? E que Leila era a pessoa que realmente era a que comandava. Ela fazia o papel de mãe. Ela que dava um padrão de comportamento. Desviava todo mundo da aceitação do bode, da tristeza, do baixo astral. Depois eu tive a felicidade extraordinária de filmar a Leila em Amor, Carnaval e Sonho. Lembro também uma sequência admirável de um filme que Gustavo Dow iria fazer, As Bandidas. Ela, uma sequência só ela com a Ana Maria Magalhães. Também uma coisa que eu me lembro sempre como um possível grande musical brasileiro. Leila realmente faria realmente esse grande musical brasileiro, maior que todos fizeram. Eu vou mudar o meu modo de vida, não dou mais esmolas, eu vou ser ruim. Eu vou mudar o meu modo de vida, não dou mais esmolas, eu vou ser ruim. Eu vou mudar o meu modo de vida, não dou mais esmolas, eu vou ser ruim. Eu vou mudar o meu modo de vida, não dou mais esmolas, eu vou ser ruim. Eu vou mudar o meu modo de vida, não dou mais esmolas, eu vou ser ruim. Ai, ai, ui, ui, ai. Ai, ai, ui, ai. Ai, 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 ai. Porra. Ó, o lê, ó, o lá, lá. Pegando, Zanzé. Mas você, hein. Você uma cansada, viu. Isso que rebola direito essa bó hoje. Isso aqui é uma revista séria. Vamos organizar. Ah, tô morta. Ainda acabei comendo hoje. Eu tô péssima. Passei a noite numa tão ruim. Juntar com velha. Coroa aí. Amoroso. Tinha que garantir o supermercado de hoje. E a tua filha, tá legal? É, agora tá legal. Mandou me cobrando aí, meio negócio de não ter grana, né? Ela ver as crianças com as coisas, o brinquedo e tal. Agora eu fiz uns supermercados aí. Agora tá legal. Como é que é? Vamos nessa, Leila, começar? Tô indo. Ai, meu Deus. Cadê essa lama, Jacaré? Um belo dia resolvi mudar Me fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Que é tudo o que eu faço Existe o porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Vem de ré que eu tô de primeira Vem de sopa que eu tô de colher Quem conhece a verdade da vida é a mulher Tchan, 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 tchan E aí ela entrava... Oba! Ela entrava pra cima, sabe? Por que não fazer um show? Você entendeu? E aí fomos fazer um show Entendeu? E veio aquela ideia louca De vende ré que eu estou de primeira Que era uma ideia absurda E teve uma coisa maravilhosa Que Leila tinha Essas coisas que você sabe O fato de que ela Era maior Do que o que ia fazer Ela tinha um sorriso Que entrava Dizia Tô aí Não sei o que eu vou dizer Tô com vocês E se começava a rir O povo embarcava nessa E realmente era uma mulher assim De um brilho De um carisma E de um astral Maravilhoso Pra mim a Leila foi A grande vedete Do Brasil Também Ela era então uma luz E como toda luz Era uma vedete A luz é uma vedete Quer dizer Quem não gosta de um cometa Quem não gosta de uma estrela Quer dizer E a origem do nome Deve ser esse De estrela Deve ser Exatamente o que ela foi Ela foi Mas teram o sentido Mais perfeito da palavra A Leila fazia uma vedete Fazia o nome de plateia Como o Tasso é muito louco Maluco Ele diz Olha não tem texto não Você vai Fazer um improviso Mas tem que ter um tema Tasso Eu falei pra ele Porque as vedetes Tinha um tema A Nera Paula fazia uva Eu sou a uva O cavaleiro aí Gosta de uvas Aquela coisa E a E a Virginia Lando Fazia a vitrola A vitrola Que rotação o senhor toca Tem que ter um tema O Tasso E ela tava Com o seio cheio de leite Começava a pingar leite E o povo começava Ela dizia Como é que é? Quer beber um pouquinho? Era uma loucura Quer dizer Ela não levava Apenas leite no peito Entendeu? Ela levava Toda a cultura brasileira no peito Entendeu? Foi Era uma coisa Era uma mágica E a Leila precisava Muito samba Inclusive você vê Que ela ficou Muito jubilosa Quando fizeram aquele samba Pra ela Como diz Leila Diniz Homem tem que ser Ela vivia Sofrejando isso Eu acho que a Leila Tá em todo Eu acho que a Leila Faz parte De qualquer contexto Que seja Brasil Né? Samba, circo Ela adorava circo Então Qualquer coisa brasileira Ela saiu na Mangueira Tive o prazer Que ela saiu na Mangueira Aliás A escola que eu pertenço Também sou a Leila De Vaz E você Você deu uma Leila Mangueira na Diniz Era motivo de orgulho Pra todos nós Era Também a pessoa Mais carioca Que eu conheci Uma pessoa Tão ligada A revolucionar A Zona Sul Inclusive Mas eu conheci Uma pessoa mesmo Da Zona Norte Que eu conheci Na minha infância A Leila É da Da Banda de Ipanema Quer dizer Era uma pessoa Realmente tão diferente É muito mais parecida Com tudo Que se tornou Ipanema A Banda de Ipanema Depois Nasceu Não os arranha-céu Os edifícios enormes Que se tragaram Ipanema Mas aquele Alma de Ipanema Que continua Forte na gente A alma do Rio Que era muito parecida Com a Zona Norte Da minha infância A participação dela Na banda Foi uma coisa natural Porque a banda No fundo Foi o resultado De uma forma De pensar De agir De gente Valeira de lixo De gente Que tinha Acima de tudo O repúdio E o ódio A qualquer tipo De preconceito A qualquer tipo De hipocrisia E a Leila É exatamente isso E a participação Nela na banda Ela foi muito mais Do que uma madrinha Que uma madrinha Era uma figura Mais ou menos simbólica Que a gente fazia E faz até hoje No sentido de homenagear Uma figura tradicional Da música popular brasileira A Leila Ela foi mais do madrinha A Leila era a rainha Porque ela simbolizava Através do temperamento dela Do jeito dela agir Do jeito dela viver Aquilo que foi depois Representado Logo depois Por um jornal Chamado Pasquim Eu fico às vezes pensando Se a forma Que a Leila falava Que a Leila se movimentava Ela talvez Tivesse até ajudado Inconscientemente A uma forma de escrever Eu me lembro Quando ela é musa Do Pasquim A gente foi fazer um poster Comemorando um ano Do Pasquim Uma coisa assim E a Leila posou De estátua da liberdade Enrolada num lençol Virou uma grande brincadeira A pose Ela se enrolou Num lençol Pegou um espanador Fez um coca Agarrou uma garrafa De cachaça E posou de estado De liberdade Eu acho que a Leila Foi o nosso grande interno Você entende? Quer dizer O que a gente Não sabia dizer Ela sabia Quando houve a entrevista Pasquim Da Leila Foi aquele escândalo E todo mundo Dizia assim A Leila nunca vai te perdoar Aí ela entrou A gente se encontrou Em Brasília E ela entrou E disse assim Mas que bom Que maravilha Saiu tudo Tinha saído tudo Que ela realmente Queria dizer E que na verdade Ela transformou A mentira de Ipanema Numa Ipanema verdadeira Rua Nascimento Silva Centro e sete Você ensinando Pra ele sete As canções De canções Amor de paz Lembra que tempo Querido Agora O mito Que se forma Em torno dela Às vezes Pode desfigurar Porque Leila Diniz Nessa Liberdade Liberalidade Liberação Ela era uma mulher Bastante Bastante mulher Bastante razoável Como mulher Por exemplo Ela era uma mulher Fiel ao homem dela Ela não era mulher De transar com dois homens Ao mesmo tempo De maneira nenhuma Ela tinha um homem E se entregava A esse homem Quase como uma gueixa Era assim a relação Ela era uma mulher Verdadeira Uma mulher feminina Não tinha frescura Nenhuma de ter homens De vários lados Não Inclusive ela Ela teve um caso De amor Em que Ela tinha que esperar O sujeito se separar E ela fazia viagens De ônibus A 300 quilômetros De distância Só pra dar um beijo Nesse homem Na estação rodoviária E voltar pra casa Era uma mulher Absolutamente dedicada A esse homem que ela amava E esperando encontrar Um homem que ficasse Com ela pra vida inteira O resto É mistificação Sabe quando hoje A gente pensa E a gente vê Que a representação Atualmente Ela é muito mais Valorizada No que ela tem De lúdico No que ela tem De gestual De corpo A Leila já fazia isso No trabalho dela Quando a Leila Botou um biquíni Grávida Ficou quase nua Na praia de Ipanema Na verdade Era uma representação Do corpo E lúdica Ela também Como atriz Foi pioneira nesse sentido Ó musa do meu fado Ó minha mãe gentil Te deixo consternado No primeiro abril Mas não ser tão ingrata Não esquece quem te amou Em tua densa mata Se perdeu E se encontrou Eu vi a mulher Preparando Outra pessoa O tempo parou Pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Ela tinha muita vontade Ela tinha muita vontade De ter uma filha É uma coisa engraçada A vida dá umas Umas coisas Pra determinadas pessoas Que é como assim Aproveita rápido Vai, vive rápido Intensamente Porque Vai acabar Ela aproveitou A Janaína Há oito meses Mas Da forma mais intensa Que eu já vi na minha vida Ela aproveitou Intensamente Essa filha Há oito meses E eu me lembro Quer dizer Pensando agora Agora que eu vejo Jana E vejo minhas filhas Que era uma constante Nas nossas conversas E uma constante Na vida de Leila A coisa do filho Então Sabe aquela coisa De parar E ficar Quando a gente tiver filho Porque filho Porque criança Ela tinha um instinto maternal Muito desenvolvido Era um sonho Realmente uma coisa Que Desde que a gente se conheceu Desde que eu conheci Leila Ficava muito marcado isso Meu coração Não se cansa De ter esperança De um dia Ser tudo o que quer Meu coração De criança Não é só A lembrança De um vulto Feliz De mulher Que passou Por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar Mais sem fim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo Em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo Meu coração Não se cansa De ter esperança De um dia Ser tudo o que quer Meu coração De criança Não é só A lembrança De um vulto Feliz Feliz De mulher Que passou Por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos E fez dos olhos meus Um chorar Mais sem fim Meu coração Vagabundo Quer guardar Quer guardar O mundo Em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo Em mim O mundo Jana está aí Bonita Doce Sensível Dançava animadamente Na última festa Em que a vi Diogo está um rapaz E João você não chegou A conhecer Tem uma filha também Catarina Que você ia adorar Ela já tinha Através da sua paixão Pelas crianças Uma visão nova De ser mãe Uma visão nova De formar uma família Entendeu? O que ela queria mesmo Era casar e ter filho É claro Elas pintam o bordo Mas isso é carência efetiva O que elas querem mesmo É casar E ter um maridinho do lado Essas liberadas O afeto Tinha um espaço Na vida dela Muito grande Muito importante Então você sendo Amiga de Leira Você sentia que você Tinha uma importância Para ela Muito grande Muito mesmo Era um peso na vida dela Os amigos dela As pessoas Que ela gostava Os afetos Eu me lembro que tinha até Uma coisa que ela brincava Muito Não sei se você lembra disso Que era ela dizia Sei lá Quando ela estava fazendo trabalho Que ela tinha que se despedir Das pessoas Ela se despedia dos amigos Ou amigo que ia viajar Qualquer coisa Era uma coisa muito difícil Para ela E ela vivia brincando De ter um casarão Para botar todo mundo dentro E morar todo mundo junto Porque quando a Alexandra nasceu Nós estávamos endividados Porque a nossa companhia Tinha ido a falência Por problema de censura Em 68 Todas as peças Que a gente queria encenar Eram censuradas E a Alexandra nasceu E eu pedi a Leila Para arranjar um emprego Para mim Um trabalho Eu precisava trabalhar E com Dez dias depois do parto A Leila arranjou um papel Para mim Numa novela Foi a primeira novela Que eu fiz Foi a Leila que arrumou Ela arrumou Com o Daniel filho Com quem eu vinha me casar Cinco anos depois Essa necessidade Que ela tinha De dar afeto De ter os amigos A dedicação Tinha, sei lá Tinha essa coisa Que era muito, muito forte Então era muito Alimentava muito os amigos Você contava sempre com ela E ela também Ela tinha uma necessidade Também das pessoas Eu acho que Sei lá Leila acho que Das pessoas que eu conheci Que mais gostava de gente Ela gostava das pessoas Ela gostava do ser humano E depois foi uma pessoa Que gostava muito de mulher Dava muito força a mulher E naquela época Era uma época muito De disputa Como é até hoje Não aqui E a Leila era uma pessoa Muito aberta Um dia eu falei mal De uma ex-mulher minha Ela falou assim Se você falar mal De sua ex-mulher Eu não namoro mais você Certamente Eu era das pessoas Que mais se relacionavam Com a Leila Dentro do trabalho dela Como atriz E talvez me relacionasse Menos com ela Fora do trabalho Inclusive Eu não fui namorado Da Leila A gente fingia Nós brincavamos Nós representávamos O papel de namorados De apaixonados Fazíamos cenas de amor Nos beijávamos Cenas de cama E de alguma forma Agora isso ficava projetado Num nível de fantasia Do próprio ato Da representação Que eu acho que a gente Manteve e preservou A relação Nesse nível De fantasia mesmo Quer dizer A gente nunca quis trazer Inclusive A gente chegou a conversar Sobre isso Nunca quis trazer Para o plano Da realidade Essa experiência Que a gente tinha Com enorme intensidade No plano Da fantasia Da imaginação Quer dizer Quando nós éramos Dois personagens A gente conseguia viver Com grande intensidade Uma relação de amor E parece que ela Era tão boa Ela tão completa Dentro do trabalho Que não interessava Para a gente Tentar reproduzir Essa relação Na realidade Então nós Não nos namoramos Nós éramos amigos Que se namoravam No trabalho A Leila me apresentou Muitas coisas Porque eu conheci A Leila justamente Num período De transformação Meu A minha saída De São Paulo Para o Rio de Janeiro A minha mudança Da Moca Para a Praça General Zório Entende? E a Leila Me apresentou O Rio de Janeiro Me apresentou Uma nova maneira De viver Me apresentou Uma nova maneira De encarar a vida Uma nova Uma maneira mais alegre Mais otimista Mais fraternal Mais universal De encarar a vida A Leila me ensinou Muitas coisas Aquela mulher Que impôs Um comportamento novo Diante de suas iguais Diante dos homens Principalmente E que Se deixou fotografar Eu achava Que Leila Era uma mistura Da Melle Monroy Com a Dersi Gonçalves Melle Monroy Esse lado feminino Frágil A Dersi Gonçalves Essa maneira irreverente De equilibrar E transformar Para adiante Essa fragilidade Feminina Ela Amou as pessoas Ela foi muito amiga Muito fiel As suas ideias Os seus amigos Sempre Em dúvida Com as questões Do mundo Com as questões Da mulher Com as questões Da relação Homem e mulher Depois Quer dizer O tempo foi passando As desavenças Minhas com Leila Porque não era Uma coisa assim Uma relação Tudo legal Começar a falar Ah eu curtia com a Leila Claro que eu curtia Mas a gente sempre brigava A Leila era contra os filmes sérios As coisas que eu fazia O teatro jovem Aquelas peças Ela curtia uma outra coisa Então a gente discutia muito Com o Ico Sobre isso O bom mesmo Eu com o Leila Era quando a gente acordava De manhã Assim na casa dela Do Vidigal Onde eu morei junto com ela E a gente pegava Aquele pão todo E comia tudo Quanto era espécie de pão De manhã Saímos para a praia Andando Isso era grande curtição Porra Leila Continua não tendo pão Nessa casa Você viu o que ela disse? Eles não são tão acadêmicos assim Que absurdo É um pouco demais Por que que ela pode Tomar chá com os imortais E nós não? Na academia É um pouco demais Mas ela contribui muito Para a emancipação da mulher Não Dado A liberdade Que ela tinha De ver as coisas Ela via as coisas com clareza Ela não se impressionava Diante de nada Ela desconhecia Essas coisas Era para homem Ou para mulher Era para ser humano fazer E ela ia e fazia Independente de pensar Na condição de mulher Naquela época Que tinha Então que as feministas Precisavam Rasgar os sutiãs E que era uma coisa Agressiva Necessária Sei lá Mas agressiva De contra O homem De repente A Leila veio com tudo Que era feminino Com a doçura E se acabaram As mulheres Que estavam doidas Para abrir uma brecha Nessa intolerância machista Saíram atrás De Leila Diniz Naquele momento Os homens não estavam Equipados Para acompanhar uma Leila A Leila Era um shazam permanente Sabe? Quer dizer Qualquer coisa Era shazam Ela se transformou Na super Leila Então Mas eu acho Que esse país Deve muito a ela Deve muito Em todos os sentidos Quer dizer Eu acho que as mulheres Passaram a falar melhor Que esses maridos As que estavam oprimidas Sacavam a dela Agora havia Algumas Que podiam manifestar Essa aprovação Mas não podiam imitá-la E muito poucas Que conseguiram Seguir o mesmo caminho Mas o que A ideia Que Leila trouxe De inconformismo De rebeldia De que as pessoas Podem realizar As suas melhores potencialidades Sempre E não as suas piores potencialidades De que a sociedade Está sempre mudando E que as pessoas Que estão na frente Dessa mudança Para trazer o bem Para trazer A verdade Para trazer a esperança Para trazer a alegria Para trazer o amor Porque a Leila Ela queria renovar Para chegar mais perto Das pessoas O que que a Leila era? O que que era Toda essa vida da Leila? Era a afirmação Contra a hipocrisia Quer dizer O que que no fundo Perturbava a Leila Angustiava a Leila Era essa montagem Hipócrita Da sociedade Se como diz Carlinhos de Oliveira O Antônio Era uma espécie De nalgos Insensatos Flutuando a deriva Na escuridão Daqueles tempos O apartamento de Leila A meio quarteirão Dali Era um borbulhante E colorido Circo Mambembe Contrastando com O cinza chumbo Da paisagem nacional Na verdade Eu era um penetra Entrei ali Por baixo da lona Espectador clandestino Graças a maravilhosa Porra louquice Da dona Com quem nunca tinha Antes trocado Uma palavra Ter ouvido Os membros Do conselho De segurança nacional Eu me lembro nitidamente Da primeira vez Que a vi Era segunda-feira De carnaval Por volta das 11 da manhã Eu tinha ido Para lá na véspera Acordaram um pouco antes E estava lendo Na sala A porta se abriu E ela irrompeu Com um abacaxi Na cabeça Uma multidão De plumas verdes E rosas No rabo Suada E de sandálias Na mão Os pés imundos E a canela esfolada De um moleque peladeiro Sorriu de orelha A orelha Disse oi Desabou ao meu lado No sofá E começou a tagarelar Como se tivéssemos passado A infância Brincando de pique juntos Cinco minutos depois Me inventou um nome Que durante anos Haveria de me acompanhar Em carteiras E passaportes falsos Em alguns momentos A agitação era intensa Um bando de mulheres bonitas Circulava nu pela casa E tinha o hábito De ir se vestir Exatamente no meu quarto O que me levava A expulsá-las E perder durante meia hora A concentração No que escrevia E que venderia Sob pseudônimo Para certas publicações Se é atraso Eu vou com esse Ah, vou com esse Né Você diz que é operário Saibudo Por favor Eu estou tentando trabalhar Mas minha permanência ali Já tinha se prolongado Mais do que mandava O mais elementar Bom senso Que aliás Nunca foi o forte De nenhum de nós dois Trouxinha na mão Eu disse a deusa coelha Que nariz vermelho Chorava fazendo beicinho Como os bebês Voltei a vê-la Só mais uma vez Numa preguiçosa E ensolarada Manhã de inverno Em Santiago Eu folheava Displicente Um tabloide sensacionalista Quando um título curioso Uma notinha de canto de página Me chamou a atenção Moriu para ver a Pelé Rugar Não sei de onde tiraram a versão Mas segundo a notícia Uma atriz brasileira Voltando de um festival Internacional de cinema Resolveu fazer uma escala Não sei onde Para ver um jogo do Santos O que lhe foi fatal Pois o avião caiu No pé O nome da atriz Eu tive uma crise de choro No meio da redação Em que trabalhava Levantei E fui embora Sem falar com ninguém Na tarde seguinte Quando voltei Corria o rumor De que um importante líder Revolucionário brasileiro Tinha morrido Não pude deixar de sorrir a ideia Mas me abstive de comentar que sim Que de uma maneira Que eles jamais suspeitariam Eles tinham Avesso do avesso Acertado Na mosca Bom A Leila Deu uma entrevista Ao Pasquim Essa entrevista Ela era uma entrevista Para os termos Da censura Da época Do conceito Que Os homens de poder Tinham Das relações sociais Era uma entrevista Para ele Muito agressiva Ela era Júri Do programa do Flávio E aí Do programa do Flávio Ligaram lá pra casa Dizendo que havia Polícia Federal Estava lá na porta Para prendê-lo Depois ela foi intimada Para prestar depoimento Na Polícia Federal E eu a levei Prestar depoimento E ela prestou depoimento Ela disse lá pro delegado Mas que bela vista Vocês têm aqui Ela Disse isso E aquilo desconcertou Um pouco Aquelas pessoas O tal delegado Ela prestou um depoimento E realmente Assinou um termo De responsabilidade Dizendo que não diria Mais palavras Eu me recordo Que foi expedido Um mandado De prisão Contra ela E eu consegui Uma audiência Com o ministro Da justiça Da época Que era o Buzay Olha doutora Sua cunhada Ela é uma imoral Ela não pode entrar Nas nossas casas Apesar Do que ele Do veneno Que ele destilou Na conversa Ele revogou A ordem de prisão Porque você teve Milhões de coisas Cortando ela E acabou nisso Ela tendo que abrir Uma loja Fazendo roupa Que foi um lado Que eu nem tava aqui Mas eu imagino Que Leila não poderia Ter curtido Porque não era essa dela Guiguita É o seguinte Você lembra Aquele cheque Que você deixou aqui Da loja 12 Do Rio de Janeiro Isso Pois é Guiguita Eu tava vendo aqui O cheque é da Leila Diniz Não é? Pois é Então você Infelizmente Nós não vamos Poder aceitar Esse cheque Você por favor Vem aqui E nós vamos Destrocar o cheque Pode até trocar Por outro Porque a loja Não aceita Cheque Portanto Ela teve Dificuldade De trabalho A Leila sofreu Numa fase Da vida dela Dificuldade De trabalho Ela foi Não digo Vetada Pela televisão Mas ela encontrou Enorme dificuldade De trabalho Depois disso Foi uma fase Muito difícil Da vida da Leila Eu digo uma fase Profissional Difícil da vida dela Embora tenha sido Uma fase Muito exuberante Porque foi a fase Que ela teve Janaína Já no final Dessa fase Que ela teve Janaína Inclusive E depois Vem a morrer Depois de conhecer O prazer A alegria Eu acho Que morrer É covardia Acontece que a morte É coisa de raiz Levou prematuramente A grande Leila de Deus Olha, o Chico Dizia que A saudade é o pior castigo O que ficou O que ficou da Leila em mim Dentro de mim Foi o castigo Da saudade Que isso que A única coisa Que fica realmente É esse amor Esse amor Que ela sempre quis Esse amor Que a gente tem Esse amor Que faz a gente Agora Poder mandar Esse recado Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa tua ausência Me causou Essa louca Deve estar perdida Numa mata por lá Sabe, andando por lá Ela agora Mora só no pensamento Ou então no firmamento Em tudo que no céu viaja Pode ser um astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou Um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe Um balãozinho Pode estar Num asteroide Pode ser Pizarra quer mostrar Como você dançava É também uma homenagem De todos os teus amigos E eu daqui me despeço Mas antes mando notícias Barra É a lua Deixando pro sol A barra do dia O que há de melhor Barra É o sol Nascendo sem medo Engolindo as estrelas Queimando segredos Na abendrugada Do dia Que está pra nascer Vem ver A vida Correndo lá fora E eu querendo morrer De amor Não há dor Que apague esse brilho Nem há razão Pra eu deixar de apostar No prazer De viver Não há dor Que apague esse brilho Nem há razão Pra eu deixar de apostar No prazer De viver Vem ver Oh 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 Abre-a-las Eu quero mais.